Olá, rapaziada! Ai, que delícia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pra você que não me conhece ainda, tá caindo de paraquedas, não tá entendendo nada. Muito prazer, meu nome é Luiz. E hoje eu vim trazer pra vocês aqui um vídeo aqui que eu confesso pra vocês que eu vi, revi e não acreditei. É, realmente. Aí eu fui pesquisar, falei, não, essa garota tá falando de brincadeira, isso não é sério. Mas, pois é, é sério mesmo esse vídeo, é sério. Ela fala com convicção, com propriedade sobre esse assunto. Ela afirma que as canetas BIC são sondas enviadas de outro planeta pra nos levar informação aqui da Terra. Isso, você que tem uma caneta BIC, você tá sendo observado pelos extraterrestres. Legal! Bem louco! É isso mesmo que ela afirma. Então, nós vamos reagir a esse vídeo aqui dessa garota que afirma que toda caneta BIC é uma sonda dos extraterrestres e dos alienígenas. Isso, alienígenas, dos OVNIs, para observar a humanidade. Ela afirma que do nada a caneta BIC some, do nada ela aparece. Porque quando ela some, ela foi lá pra Marte, pra Júpiter, pra Saturno, não sei pra onde. Pra lá, pra levar informação, entendeu? Quando ela aparece, é pra absorver de novo. Não, você é burro, cara. Ah, é isso aí, pessoal. Então, esse é o nosso react de hoje. É, já senta o dedo no botão aí. Isso, já se inscreve no nosso canal. Já deixa aquele like gostosinho aí. Isso, aquele like maroto, que é pra nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Ok? Vamos aqui o nosso react aqui. O react dessa garota. É, é, algo extraordinário. Presta atenção. Às vezes você tem uma caneta BIC, ela some do nada, ou ela aparece várias. Você fala, nossa, ontem não achei nenhuma, hoje apareceu uma aqui, outra na sala, outra no quarto. E qual que é da caneta BIC? Ela é uma sonda alienígena, que tudo que você escreve, tudo que você fala... Sonda alienígena. Na hora que ela some, é porque ela foi levar a informação. É, ela foi levar a informação. E quando ela volta, é pra estudar a gente e pegar a nossa informação, entendeu? Nossa. E isso acontece com o isqueiro também. Isso que eu falo agora, tem que pegar digital. É, exato. É isso mesmo? É. Aham. Quando ela falou, Davi, que eu falei, gente, isqueiro lá em casa, é assim. Eu sumiu um, daqui a pouco aparece dez juntos. Gente, vocês perceberam? Que podcast é esse? Esse podcast é... É pessoas que... É aquele tipo de pessoas que você sabe que não é muito normal. Não é muito normal. É os amantes daquele... Do fumim, entendeu? Porque não tem condição, não. Vocês concordam com essa garota? Vocês realmente acreditam que caneta BIC é uma sonda alienígena pra levar a informação nossa aqui pros extraterrestres de outro planeta? Você concorda com isso? Aham. Ah, meu Deus do céu. É muita loucura, velho. Muita loucura. E eu confesso pra vocês, velho. Eu vou dar um papo aqui. Eu confesso pra vocês que eu falei assim, não, isso é... Deve ser humor. Deve ser comédia. Deve ser algo assim que, tipo assim, ela tá falando isso pra zoar. Pra ganhar uma mídia, entendeu? Pra ganhar uma notoriedade. Porque tá ligado? Na internet pareceu. É meio problemático ter um parafuso solto. Rapidinho o pessoal já levanta, fica famoso. Entendeu? Então é isso. Então eu pensei, pô, essa garota deve estar fazendo isso aí pra ganhar uma mídia, alguma fama, alguma notoriedade. Aí eu fui pesquisar. Pesquisei e achei o canal dela no YouTube. Isso. Ela fala com propriedade, meu querido. Propriedade. Ela é... É estudo científico. Com propriedade. Ela tem certeza. Não é... Não é... Não é pessoa que, tipo assim... Ela tem certeza no que ela tá falando. É absoluto. Se você indagar e ia falar que era mentira, perigosa, ia ficar até decepcionada. Porque é algo que ela acredita realmente. Que as canetas BIC tem ligação. Ela fala que tem ligação com a NASA. Que... É um bololô, entendeu? Deixa nos comentários o que você acha, velho. É cada react. Então esse foi o react de hoje, velho. Tá... Confesso pra vocês que eu nem ia gravar vídeo. Deixa eu ver que eu não coloquei nem fundo aqui. Mas em breve, em breve aqui no nosso canal. Novo cenário. Novo microfone. Vamos dar uma organizada aqui. Vamos procurar ter regularidade nos vídeos. Trazer vídeo toda semana. Shots todos os dias. Entendeu? Então é isso, pessoal. Deixa nos comentários o que você acha. Se inscreva no nosso canal. Deixa aquele like gostosinho. E compartilha nossos vídeos. Pra nos ajudar a crescer aqui no Yubi. Eu tô preocupado, velho. Tô preocupado. As canetas BIC daqui de casa, tu sumiu. E levou muita informação. Porque tem muito tempo que elas não voltam. Será que elas vão voltar? Sei lá, velho. Meu Deus do céu. Então toma cuidado. Caneta BIC na sua casa. Toma cuidado do que você fala perto da caneta BIC. Toma cuidado com o que você escreve na caneta BIC. Porque as informações estão sumindo. Estão chegando lá nos alienígenas. Breve, breve. Mais notícias aqui sobre as canetas BIC. E os esquerdos também. Então é isso aí, pessoal. É nós. Tamo junto.